Agora eu vou tentar pegar um pouco de água do mar, quando eu tô aqui na praia, né? Vamos lá, eu tô com uma caixa aqui. Eu vou pegar e te vou ter uns 5 tentativas. Se eu não conseguir nessa 5, eu vou tentar mais 5 vezes. Vamos lá pra ver essa aqui. Aí é só encostar na água. Só encostar na água. É, eu encostei na primeira, agora vou pra segunda. É, eu encostei. É, eu encostei.